Música 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 Vamos lá. 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 Amém. 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 Irá igual, acuérdate Aunque pouco, todas estas coisas são o que queres ver E se outras vezes te parece que te foi a dar ver Esta parte A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL POR TODO EUA POR TODO EUA POR TODO EUA POR TODO EUA POR TEDO EUA POR TEDO EUA POR TODO EUA ESTA NOCHE Estou aqui POR TODO EUA E aí 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 E aí